Atenção, senhores passageiros, acabámos de aterrar em Lisboa. Mantenham os cintos aportados até que o avião permaneça imóvel. A TAP agradece a sua preferência. Ai, meu Deus! O que foi? O que foi a querer? Acho que me esqueci das linhas de contacto em casa. Tem calma, vamos buscá-las no próximo voo. Com voos para a Madeira 64 euros, agora pode ir e vir quando quiser. Tarifa só de ida com taxas incluídas sujeita a condições especiais. 20 mil lugares disponíveis. TAP. Voa cada vez mais alto. TAP.